Fala, galera! Chegou o vídeo que tava todo mundo esperando, cara, em que a gente vai esclarecer muitas dúvidas sobre como tirar o vício de trabalho aqui em Malta. Bora lá! Solta a vinheta! Vocês viram, a gente fez um vídeo com a Blanca, né, que era a nossa amiga gringa, fazendo perguntas pra ela e tal, perguntas que o pessoal mandou no Instagram. E aí a gente tá com a ideia de começar a fazer agora vídeos com perguntas com pessoas que têm alguma informação que a gente não pode passar experiência, enfim. No caso da Rê, cara, o mais legal é que, tipo assim, ela aplicou o vício de trabalho, ela veio pra cá pra Malta sozinha, tipo, depois a gente vai explicar direitinho como é que foi a chegada dela. É, só uma introdução de trabalho. Mas ela aplicou o vício de trabalho e ela vive aqui, tipo, há mais ou menos a mesma quantidade de tempo que a gente. Dois anos, né? Então ela tá há dois anos só com o vício de trabalho. Ela não tem passaporte europeu, como é o caso da Luísa, e eu vivo, tipo, as costas da Luísa. Então, eu acho que é um vídeo que vai ajudar muitas pessoas. Essa é a nossa intenção, inclusive, desse vídeo, é poder ajudar todo mundo, né? Bom, primeiro, conta como foi a sua experiência. Conta sobre você, assim, como que você decidiu vir fazer intercâmbio e tal. E por que que, tipo, você decidiu Malta também? Porque, tipo, existem várias possibilidades. Sim. Então, eu sou a Renata. A gente não falou a Renata, né? A gente só falou a Rê. A gente tava muito entusiasmada. Não, assim, não tem problema. Eu sou a Renata, a Rê, a Renatinha. Eu sempre quis fazer intercâmbio, sempre foi meu sonho. E eu escolhi Malta porque Malta parece muito com o Brasil, em termos de clima. A minha opção principal era Austrália, mas Austrália era muito forte da minha realidade, era muito, muito cara. A pior parte, lógico. E pra tudo, porque, assim, eu não sei, mas no Brasil eu trabalhava pra pagar contas, sabe? Então não tinha como juntar dinheiro. Sim, não é? É muito diferente. É. E aí, quando uma amiga minha que trabalhava numa empresa de turismo, ela falou, Rê, vai pra Malta, que até então não era tão botada. E aí, me veio a ideia, conseguir Malta, porque Malta a gente tem, eu tenho uns três meses de vício gratuito, então você pode vir. Não preciso gastar milhões de reais com roupa de inverno. Nossa, verdade. Porque esse que é o ponto principal. Porque eu lembro que duas amigas minhas foram pro Canadá. Pra ir no meu amigo. Elas gastaram mais de quatro mil reais só com casacos e calças. Não, e é verdade, cara, porque eu aprendi, tipo, a comprar roupa de inverno na prática mesmo. Tipo, eu cheguei na, né, assim, frio real, mano. Porque eu não sabia que, tipo, no frio você, parece idiota, cara, mas é verdade. Tipo, quando você acha que você vai botar, tipo, assim, três moletons e vai dar, não, você tem que ter a roupa propícia. Exato, porque é muito frio, né, ou congela. E aí eu fui colocando todas essas questões, né, na ponta do lápis. O que que eu posso fazer da minha realidade? E aí eu trabalhei pra caramba, enfim, isso é uma outra história. E cheguei em Malta pra estudar. Tá, mas aí você veio com o visto de... Eu vim com o visto de turista, eu comprei três meses de intercâmbio. Sim. Já com tudo incluso no meu intercâmbio, acomodação, recurso. Mas eu já vim com a ideia de ficar. Sim. Porque as pessoas falam que se você quiser, você consegue trabalhar e fica. Então eu meio que já vim pra cá preparada, sabe? É, isso é uma parada que a gente fala direto pra galera. Que a gente fala, tipo, ah, que Malta é legal justamente por causa desse segundo passo. Porque, tipo, você não vai só vir aqui pra aprender. Você vai ter a possibilidade, se você quiser ficar, de, tipo, conseguir um trânsito. Porque uma coisa que a gente vivenciava na Austrália com o visto de estudante era esse, né? Você sente que você não consegue trocar de vista, sabe? Você não consegue dar o próximo passo. E aqui a gente sente que as pessoas têm essa possibilidade, né? Aqui é muito fácil, na verdade. Não foi tão fácil pra mim porque eu cheguei duas semanas antes da pandemia começar. Eu vim próximo aos três meses. A minha passagem foi cancelada, foi tudo cancelado. Então nós não podíamos voltar pro Brasil. Fechou o aeroporto. Fechou o aeroporto, fechou tudo, lembra? E aí eu falei, e agora? É, a sua história foi muito parecida com a nossa, Daniel. A gente acabou, tipo assim, atrasou muito o nosso processo de conseguir um trabalho, de fazer. Eu me lembro, Daniel, tive a aula de conseguir. Exato, e eu não consegui trabalho. Porque realmente não tinha como. Sim. Quem que vai contratar no meio da pandemia? Não, e naquela época eles também não, eles fecharam o departamento de visto, né? A gente tem um vídeo, é, que a gente conta a nossa história de todo o rolê. Envolve, tipo, um drama que a Luísa passou também. E como eu não consegui emprego, eu tive que aplicar pro visto de estudante. Ah, você aplicou de novo? Apliquei. Porque até então eu tava como turista. Sim. E aí eu tive que, eu fiz duas aplicações como estudante. Tive duas inovações. É, duas inovações. Tinha que comprar mais curso, comprar mais acomodação, comprovar a renda, aquele rolê. Que, possivelmente, a gente vai contar mais pra frente, né? Sim. E aí, tipo, qual é que é a moral do visto de trabalho? Você, tipo, primeiro tem que conseguir um trampo? Ou, tipo, primeiro você tem que aplicar? Você tem que estar, tipo, ser elegível pro visto? Como é que funciona? É, você precisa ser elegível pro visto. Porque, assim, pela lei, as empresas só podem contratar a Forna, nós, se não tem o Maltês pra fazer aquela função. Ah, tem isso ali? Tem isso. Então, eles precisam anunciar a vaga em todos os meios de comunicações e sites aleatórios de trabalho. E, se não tem a aplicação, o interesse do Maltês, aí, sim, eles colocam como um estrangeiro. Um estrangeiro, exato. Sim. Então, você precisa, sim, encontrar o trabalho primeiro, passar por aquele processo de entrevistas. E, se você é, de acordo com, se você tem o perfil da vaga, eles conseguem te aplicar. Tá, e você, desde que, mas vamos considerar, desde que abriu o aeroporto, quanto tempo que demorou pra você conseguir um emprego que te desse o Work Permit? Pra mim, foi muito rápido. Foram dois meses. Dois meses? Sim, porque eu, como estudante, eu tinha um período de férias dentro do meu pacote, então eu fui pago. Então, eu peguei, falei, há quatro semanas eu ia pra Inglaterra pra passar as férias. Sim. E o aeroporto fechou de novo, acabei ficando presa lá por cinco meses, que foi maravilhoso. Foi um problema bom. Foi um problema bom, exato. E, quando eu voltei pra Malta, eu consegui a autorização, porque meu vício de estudante já tinha vencido. Sim. Mas eu consegui a autorização do governo pra eu voltar como turista novamente. Porque não foi culpa minha, né? Fechou o aeroporto, fechou a empresa. Então, eles me autorizaram, eu voltei como turista, desculpa. Então, eu tive mais três meses. Sim. Tipo, renovou o seu período de turismo. Exato, 90 dias. Então, em dois meses eu voltei em março. Quando foi abril, mais ou menos no início de abril, eu consegui entrevista neste meu trabalho. E aí, em um mês, eu consegui o visto. Ah, então foi tranquilo. Então, eu consegui um total de dois meses. Foi bem rápido, no meu caso. Agora que reabriu tudo, cara, tipo, os negócios estão assim. Porque quando a gente chegou aqui, a gente procurava emprego, eles falavam, cara, agora não dá pra contratar porque a demanda de caiu. Mas agora, cara, bom, a expectativa desse verão é que bombe muito, né? Pelo menos é o que eu tenho visto. Lembrando que, gente, Malta é assim, você não pode comparar casos, né? Aqui é muito individual. Então, por exemplo, eu consegui o visto em dois meses, mas eu tive colegas no mesmo período que eu que demoraram dois, quatro pra seis meses. É muito relativo, é cada pessoa mesmo, mas eu acho que uma média boa é pensar em dois meses. E aí, depois, quando você... a gente depois abre as perguntas, tá? Mas aí, quando você conseguiu, quanto tempo foi pra você aplicar e receber o visto, tipo, o ID? Eu fiz entrevista numa terça-feira, aí a chefe, ela falou, vem fazer um teste com a gente. Então, eu fiz quatro dias de testes. E essa empresa, eles mandam as escalas sempre aos domingos. Então, no primeiro domingo, pós entrevista, meu nome já estava na escala. Ah, então eles gostaram de você, né? Sim, eles gostaram de mim e eu também gostei do trabalho. Gostei assim, né? Eu gostei porque realmente não é legal, mas eu precisava. Então, não tinha uma escolha, era aquele ou eu tinha que voltar pro Brasil. Não, tá certo. Então, eu obtei. Era um restaurante tranquilo, sabe? Eu trabalhei num restaurante japonês, então era sushi o tempo inteiro, eu não tinha aqueles pratos pesados. Então, os colegas também foram bem legais. E aí, assim que ela me colocou na escala, ela já pediu a documentação. Então, eu tive que mandar o passaporte completo, escaneado. Foi passaporte, contrato de residência, que precisa, no seu nome, de no mínimo seis meses. De seis meses a um ano. Ah, então no caso, tipo assim, se você estiver morando num quarto, vamos dizer, você escolhe o seu caso na época. Mas, tipo, se você estiver morando num quarto, você tem que pedir pro landlord, né? Pro dono da casa fazer um contrato. Pra você, você... Ah, exato. Tanto que, assim, quando eu voltei em Inglaterra, aí minha ideia era conseguir um emprego. Então, o que eu fiz? Eu fui pra um hostel. Então, eu trabalhava pro hostel em troca da moradia. É, fazer voluntariado. Fazer voluntariado. Fazer voluntariado. Você conseguiu no Worldpackers, ou...? Não, eu consegui porque eu já conhecia, na verdade, esse hostel. Eu já tive alguns conhecidos que trabalhavam lá. Então, foi contato direto. Sim. Mas o Worldpackers é um dos melhores aplicativos pra você conseguir... Tu viu, mano? Tipo, a pessoa tem que ser agilizada, eu falo sério. Sim, é. Porque a minha meta era guardar dinheiro. É isso aí, cara. Tem que dar o seguro, né? E aí, assim que eu fui contratada, eu encontrei um quarto, que é onde eu vivo até hoje. Pé ativo o trabalho, pra não ter que gastar com produção também. É. Outra dica. E aí, a dona do estabelecimento, do apartamento, me deu o contrato. Sim. De seis meses assinado, então eu mandei tudo pra empresa. Sim. Antes mesmo deles falarem que vão te dar o visto. Não, eles já falaram. Ah, eu já tinha falado. Que é muito importante. Você tem que falar que você precisa de visto. Não, é, sim, sim. Tá, eu ia falar sobre isso também, essa pergunta. Mas é que eu tô querendo, só pra entender a linha do tempo, tipo... Que você fez a entrevista, eles colocaram o seu nome na escala, Mas aí, eles já te avisaram? Não, a gente vai ter o visto? Sim. Já avisaram. Na verdade, eu até tinha um colega que trabalhava lá, e ele era japonês, e eles aplicaram pra ele. Uma outra brasileira, que também trabalha na empresa, já aplicava. Então, eu já sabia que eles aplicavam. Sim. Você sabia que era, tipo, um lugar que aplicavam visto? Exato. Só que eles poderiam falar não, né? Exatamente muito da necessidade deles, assim. Sim, sim. E aí, do dia que você aplicou, quanto tempo demorou pra chegar o IBI? Tipo, todo o processo, assim, do dia da aplicação? Foi um mês e meio. Um mês e meio. Foi muito rápido. Muito rápido. Tá. E a documentação, você falou do contrato de trabalho? Isso. É, eles dão o contrato. De trabalho, é isso. De residência. As vacinas. Porque como eu trabalhei em restaurante, então é contrato imediato com o público, você precisa apresentar algumas vacinas que são obrigatórias. Essas vacinas, elas são obrigatórias pra todas as pessoas que aplicam work permit, ou para as pessoas que aplicam work permit em hospitality. Em restaurante. Em hospitality. Em hospitality, tá. Pra quem vai trabalhar com pessoas, gente, só pra... É. Meu, a real é muito foda, velho. Na boa, tipo, eu não sabia que você tinha feito essa parada da... Eu fiz. Mas, né, voltando nas vacinas, eu trouxe aqui porque eu não ia saber de cor. Sim, sim. Eles pedem hepatite A e B. Ah, daí você teve que mostrar todas as vacinas do Brasil. Exato. Gente, traz o cartão de vacina. É muito importante. Eu não trouxe, então eu não pude comprovar as vacinas que eu já tinha. Só algumas. Você teve que tomar tudo de novo? Eu tive que tomar de novo. Nossa. Imagina você... Sabe aquela de um ano? Nem sei. Nem sei, mano. Nem sei. Mas, gente, isso é uma dica fodíssima. Exato. Porque a gente nunca falou isso na vida. A gente não sabia. E a gente nunca ia pensar isso, cara. Traz o robô de vacinação. Mas é muito importante você trazer, porque dependendo da empresa, eles obrigam você a tomar novamente. Mas você teve que pagar tudo, tipo, arcar com tudo? Sim. O visto, a vacina, tudo. Tudo do meu bolso. Tudo do seu bolso. Tudo do meu bolso. Mas isso, a empresa já falou, não, eu não pago nada. Ou você sente que é uma prática normal que todas as empresas fazem isso? Exato. Você que tem que pagar com tudo. Então, é isso que eu vou comentar. Depende da empresa. Sim. Tem empresa que paga tudo pra você e tem empresa que não. Mas isso, a empresa paga por boa ação. Não é porque ela é obrigada. Não, é por boa ação. Exato. Tipo, o governo de uma alta fala que você que paga. Ah, então vamos deixar assim, mano. Já vem com a grana pra isso. Vem com a grana preparada. Tipo, vai ficar esperando a empresa, entendeu? Exato. As vacinas até eu dei uma olhada antes de ir pra cá, porque eu já esqueci, gente, faz tempo. Foi em torno de 50 euros a 82. Todas. Ou cada? Misericórdia! Foi uma grana bem pesada. E assim, o WorkPermite mesmo a taxa, a empresa pagou, mas eles descontaram do meu primeiro salário. Então eu paguei. Ah, então você que pagou. Eu que paguei. Mas naquele momento foi ótimo, porque eu tive que economizar, eu consegui economizar. Sim, você conseguiu tipo um agendamento. Naquele momento, exato. Mas quanto que é a taxa do WorkPermite? 280,50 euros. É. 280,50 euros. A aplicação na internet minha agora tá online. 100% online. Então o empregador ele vai pegar todas as documentações que eu enviei escaneado. E aí eles vão preencher, passo a passo, do site do Identity Malta. Uhum. Assim que eles preenchem tudo, eu recebo, todo mundo vai receber um e-mail pra confirmar as informações. Os empregadores e você. Isso. A gente recebe, você tem que confirmar tudinho, se eles colocaram corretamente. E você dá o aval pra que eles enviem a aplicação pro governo. Sim. Entendi. Aí assim que o governo confere todas as informações, volta pra você e você paga. Você tem que ainda assim ir pra lá depois fazer a biometria, né? Exato. Tira foto. Assim que o Identity Malta aprova. Uhum. Porque aqui tudo funciona, você não consegue ter certeza de que você tá contratado até você receber. Sim. Ou aprova. Porque às vezes o governo ele pode identificar alguma falha de informação. Sim. Alguma coisa da empresa ou até mesmo do empregador, então ele pode barrar. Sim. Então não significa que eu consegui um emprego ou apliquei o Work Permit e você está contratado. Não. Você tem que esperar chegar. Ou você recebe uma carta em casa. Tá. Mas cara, eu tenho uma dúvida, tipo, pra nos falar preto no branco. Tipo, uma coisa que eu tenho de dúvida. Tipo, você tem que esperar o Work Permit ficar pronto pra você trabalhar? Depende. Antes da pandemia, não podia trabalhar de jeito nenhum até chegar o Work Permit, né? O cartão. Uhum. Mas com a pandemia e com a demanda de trabalho, a gente recebe o Blue Paper. Um papel temporário. É, é uma autorização temporária. Tá. E aí, todo mundo recebe esse Blue Paper, até mesmo antes. Mas agora você coloca um carimbo. Falando que você gosta... É assim, você pode trabalhar. Tá. Enquanto você está esperando o Work. Exato. Algumas empresas, elas correm o risco, elas aceitam o risco e colocam a pessoa a trabalhar. Mas é arriscado tanto pro empregador quanto pro empregado. Mas se você tem o carimbo, você pode, tipo... Se você tem o carimbo, você pode. Mas se você não tem o carimbo... Ah, entendi. E você for trabalhar, você está trabalhando legal. Entendi. Então, tanto a empresa quanto você, vocês podem ser multados. Entendi. A empresa, ela vai gastar o pouco o dinheiro que ela já tem. Agora, pra nós, empregadores... Não, não. Pra nós, é... Não, não. Para nós, é empregados. Não tem ideia. Deve ser uns 3 mil euros, né? Ah, mas é bem alta. É. É bem alta. Eu já ouvi dizer que era 2.500, mas eu não tenho certeza. Então... Sim. O meu Blue Paper estava escrito que eu podia trabalhar. Sim. E eu deixava ali na minha bolsa, né? Sim. Só que ia perguntar, estava lá. Ah, não. Eu ia fazer uma moldura desse Blue Paper. Eu não sei. E nos outros países. Mas as pessoas, eles vão nos restaurantes investigar. Sim, é. Então, assim, se você está pensando em vir ilegal, não venha. Sim. Porque tem fiscalização. Foi tudo isso de documentação. Passaporte, comprobamento de isência, contrato, vacina, pagar. Isso. Falou mais algum documento? Não. Não? São esses. Vamos para as perguntas, então. A gente está sempre aberto a fazer uma parte 2 também. Ou aprofundar sobre o visto de estudante. Perguntar também sobre mudanças de emprego no visto de trabalho. Enfim, a gente pode fazer uma parte 2, parte 2, parte 4. Cara, é muito importante. É, não. Se tiver dúvida, coloca nos comentários. Que a gente vai aglomerando elas para fazer um próximo. Sim. E deixa o like, mano. Se você gostou. Exato. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Quais requerimentos a empresa precisa ter para comprovar que ela precisa contratar um brasileiro? Tem especificação de nacionalidade? Não. Isso vai de acordo com o chefe. Depende do que eles querem contratar. Na minha empresa tem gente de todos os países. Tem japonês. Tem gente da Filipinas. Tem nepalês. Então, tipo, desde que eles consigam comprovar que eles não conseguiram malteis, não importa qual é a nacionalidade? Não importa. Tá. Você considera que o processo do visto foi fácil? Sim. Foi fácil. Se você está planejado e você tem toda a documentação, é fácil. Tem algum jeito de apressar o Aidente Malta acelerando o seu processo? Não. Quem, né? Quem indica, né? É, porque é um lugar pequeno. É. E pra falar bem a verdade, eu tenho certeza que na minha empresa eles têm contato lá dentro, porque foi muito rápido. Então eu acho que o que indica realmente é... É, a empresa, né? Tipo, a empresa ter contato com o governo eu acho que faz diferença. Sim. Mas, cara... Se no Brasil já é assim, imagina aqui, que é uma... Que é de risco, né? Que é muito mais fácil. Fala que o nosso editalmente só acaba. Então... Eu não sei o que está mais fácil. É. Pediram pra mostrar a papelada, falamos da papelada. É, se o governo dificulta a aplicação, tem essa questão que eles podem... Recusar se eles quiserem. Preciso falar de Carmen na entrevista que eu quero Work Permit ou toda empresa fornece? Não, não é toda empresa que fornece. Não, você precisa falar. É. Tem que falar sempre, né? Tem que falar sempre. Inclusive no currículo é bom deixar isso recalado, né? Sim. Eu já coloco no currículo e ainda assim eu passei por alguns processos seletivos que eu coloquei no currículo, cheguei até o final. É. E eles não aplicavam o visto, então eu perdi meu tempo. Então eu tenho que falar. E a empresa também. E a empresa também, porque ela poderia estar contratando uma outra pessoa, né? No instante. Qual é a parte mais burocrática do processo de visto? Não tem. É. Não tem. Pro visto de estudante a burocracia é muito grande, mas pro de trabalho não. E aí depois do visto de trabalho pode pedir visto de residente e em quanto tempo é possível conseguir a cidadania? Esquece. Não é assim, não. Em alta principalmente. É, não. Não, a cidadania é uma... Cara, cidadania até para europeus foi muito difícil. É muito difícil. Você tem que morar aqui há quantos anos? 16 anos. E você tem que... Pra você conseguir a cidadania mesmo, você precisa até fazer tipo nível B1, C1 de maldez. Caber de maldez. Imagina. Então nem pensa em cidadania. Bom, se quiser pensar, pensa, mas o caminho vai ser bem ruim. É bem árduo na verdade. Os patrões dão o visto de trabalho imediatamente ou você precisa trabalhar ele legal no começo? Não. Trabalhar ele legal nunca é uma opção. É, você faz o teste no começo. Você faz o teste. E o teste você pode. Aí depois você já aplica o visto, né? Isso. E o teste já é remunerado também. Ah, você recebe? Recebeu? Sim, eu recebi. Ah, que legal. Eu não sabia. Porque a gente não recebeu. É, a gente trabalhou no... Mas é porque... Talvez o teste... Você faz o teste. Se te contratarem, você vai receber. Se não te contratarem, você não vai receber. Porque no nosso caso, tipo, a gente fez no ItWell uma semana. A gente trabalhou uma semana e não recebeu. E não recebeu. Mas também nós, tipo, nós negamos o emprego. A gente nem reclamou, cara. É. E a gente negou o emprego só porque a gente conseguiu o melhor. Porque a gente teria... Eu tava adorando. O visto de trabalho permite viajar pela Europa mesmo estando há mais de três meses em Malta? Sim. Pra nós brasileiros, sim. Sim. Porque os outros não... Tem países que não permitem. Por exemplo, eu tenho uma colega que vem da Tailândia. Ela quer emprego da Inglaterra. Ela tem que pedir o visto. Depende do acordo que cada país tem com todos os países que você vai viajar. É bem mais difícil a aplicação pra quem vem das Filipinas também pra cá. Sim. Mas pra nós brasileiros é lindo. É só você mostrar. É. Você pode viajar pela Europa. E aí você vai apresentar o seu passaporte e a sua identidade, tipo, de vídeo de trabalho. Aí você pode viajar. Sim. E você recebe um cartão de residência igual... Você recebe tipo esse aqui? Não, não, não. Esqueci. Eu tenho o meu aqui. Mas eu posso pegar o meu dinheiro se vocês quiserem. Não, não. É tipo esse aqui que a Luiza tem. Isso. É igualzinho. É igualzinho. Só que ele é válido por quanto tempo? Um ano. Ah, tá. Aí você tem que ir renovada por um ano. Sim. Todo visto de trabalho ele é anual. Tá. Que legal, mano. Pô, você ganha uma residência, mano. É igual. É uma residência. Só uma residência. E é o que você falou. Pra viajar você tem que levar os dois. É. Eu sempre mostro a ID. Mas o Rafaela também precisa dos dois. Quem tem o passaporte brasileiro é sempre melhor levar a ID. É, é. Pra evitar... Ele apresenta os dois, ó sempre. E acabaram os meus 90 dias de turismo e não tiver saído meu visto de trabalho. Como funciona? Você vai ganhar um papel que você aplicou, né? Sim. A partir do momento que você já tem a aplicação no sistema, você tá salvo. É. Você pode ficar no país até sair a sua aplicação. É. Porque você não estará ilegal. E qual o emprego que pode dar um visto de trabalho? Todos. Desde que dentro da política da empresa aceite um visto. Desde que eles comprovem que não tem mão de obra local. Na verdade, cara, eu fiz assim, mas na verdade não tem mão de obra local. É, não tem mão de obra local. Os malteses não querem trabalhar em serviços de fundamentalidade, né? Exato. Uma coisa que eu lembrei aqui. Gente, antes de assinar qualquer contrato, leia cada linha. Tem um negócio da multa de devolver. Fala sobre isso. Isso. Algumas empresas que pagam o visto pra você. Tem empresas que pagam a sua passagem, pagam a sua acomodação quando você vem pra cá. Se eles te contratam do Brasil, por exemplo. Se você não ficar o período de experiência, que geralmente são seis meses. Probation, né? É, probation, você tem que pagar a empresa de volta. Uhum. Mas se você passou a entrevista... O seu salário. Tem que devolver o seu salário. Tem que devolver o seu salário. Porque eles estão te bancando pra você trabalhar. Uhum. E aí você paga essa multa, né? Que eles falam. E no contrato, você tem que ler. Porque às vezes o patrão, ele fala alguma coisa pra você, mas não tá escrito. Uhum. E aí você pede. Uhum. Tipo o quê? Você pode dar um exemplo? Tipo o período de experiência. Por exemplo, o meu período de probation foram seis meses. O meu colega, ele teve três meses de experiência. E ele não queria mais ficar na empresa. E ele não pode sair. Porque ele não leu o contrato. E o contrato dele agora são de dois anos. Nossa. Então ele não pode sair. Se ele sair, ele tem que pagar uma multa muito grande. Cerca de 10 mil euros. Mas se você leu o contrato e você fala com o patrão antes, tudo é comunicação, né? Sim. E assinou, esquece. Você pode contratar o advogado mais famoso que você não ganha. É. Sim, claro. Então, gente, leia o contrato. Se você não manja muito de inglês ainda, pede pra um amigo. Tem pessoas que você vai encontrar que são solistas que vão te ajudar. Mas leia o contrato. E uma outra coisa. Você acha, tipo, que você, se você pudesse voltar atrás, você teria feito tudo de novo sozinha? Ou você teria pago, tipo, sabe? Pago pessoas de consultoria. Porque uma coisa que acontece muito com a gente são as pessoas pedirem pra gente fazer consultoria. E a gente fala que é muito fácil você fazer sozinho. Então pra que me pagar, entendeu? Exato. Eu não pagaria porque, exatamente isso, a gente tem internet. Então você consegue buscar tudo. Porque é uma informação talina. Exato. Mas aqui em Malta mesmo tem pessoas que trabalham com consultoria. Sim. Eu acho válido também. Porque às vezes você não tem tempo. Se a pessoa não tem tempo pra fazer algo ou se ela não domina, paga alguém. Mas você acha que foi fácil pra você fazer sozinho? Foi fácil pra mim. Exato. Tá. Foi fácil. E dá pra gente deixar o link, acho, da IdentityMal. Tá tudo explicadinho ali. Não sabe inglês? Coloca aqui na luz da página. É. Você consegue ler tudo em português e é muito fácil. Tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não. Aqui nas vacinas só o formulário. Pra quem tiver dúvida é esse aqui. Mas é o C2. C2. A primeira aplicação do visto. Mas isso aqui a empresa, ela preenche tudo pra você. Tá. A minha única, a única, a única obrigação que eu tive foi de conferir as informações. Pra vocês te empolgar no certo. Exato. Beleza. Bom, eu vou fazer três perguntinhas que eu fiz pra Blanca, que perguntaram pra ela. E eu achei bem legal fazer pra Rê também. Que engraçado. Que é engraçado. Porque a gente sempre dá a nossa opinião positiva e negativa de Malta. Mas é legal você ver outras visões também. Então a primeira é do positivo. Qual que é a coisa mais positiva? A negativa e vamos pra essa daqui. Qual foi a sua primeira impressão quando você pisou em Malta e olhou e saiu do aeroporto? O que você pensou? Cara, eu cheguei de noite aqui e foi uma viagem muito, muito, muito esperada pra mim. Então quando eu cheguei, sei lá, cara, tu no paraíso. É? Sério, mano? Sério. Mas você olhou ao redor e você falou assim... Eu tava muito feliz. Cara, eu não dormi. Foram 14 horas de voo. Eu acho que eu dormi uma hora e meia. Eu acho que eu tive essa percepção porque também foi a minha primeira viagem internacional. Então eu realmente estava muito feliz pela luta que foi. Você tava com uma vibe boa. Exato. Exato. Uma coisa positiva e uma negativa de Malta agora. Tipo na sua vida de hoje em dia. Depois de dois anos. Depois de dois anos. Desde o primeiro dia até hoje é o consumo de cigarro. O negativo. Sim. Eu não suporto cigarro e pra mim faz muito, muito mal. Assim, a galera fuma o tempo inteiro e não tem pudor. E uma positiva? Positiva. Aqui você consegue ter contato com pessoas de vários lugares e aprende bastante. Sim. Esse processo cultural assim é muito legal. E o inglês também. É. Porque como você foi pra Inglaterra também. Porque a gente perguntou pra Blanca isso e eu achei interessante. É. Onde você acha que você aprendeu mais inglês? Na Inglaterra onde você foi em Londres ou aqui? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Com certeza. Porque lá eles são nativos do inglês. É. É o que a gente acha que... Tem muita gente que fala que Malta é um lugar legal pra aprender inglês. Mas é legal porque você... Se você é inseguro... Sim. É o que eu sempre falo. É legal porque você não tem aquela cobrança, sabe? Porque não é a língua nativa dessa. Entendi. Não ensaiou isso antes, cara. É. Ela tá falando também de outro que a gente fala. E é realmente a minha opinião. Sim. Você vem pra cá, aprende e depois você miga pra outro país. É. Mas aqui é muito legal pra aprender. Uma última pergunta. Você veio sem inglês? Não. Eu já veio com o inglês. Ah, você veio com o? Sim. Eu saí do Brasil no intermediário. Mas aqui eu voltei pro elementar. Que é tipo um básico 2, vai. E quanto tempo você acha que você demorou pra você se sentir confortável pra conversar? Ah, uns 6, 7 meses. 7 meses. Sim. Eu já conversava porque eu saí do Brasil já com a ideia que inglês não é minha língua nativa. Sim. Então, tipo, não importa se eu errar. Eles vão entender. Isso é muito bom. Não, eu tive um professor na Ebony. Ele mandou um texto pra gente sobre mais de 7. E aí, no texto, ele fala... Como que chama aquele cara do futebol? Que ele falava um inglês totalmente bizarro. Todo mundo tirava o salvo dele. Eu esqueci. Ah, o Joel Santana. Joel Santana. Ele joga na esquerda, na esquerda, na mídia. Tem o vídeo dele. Ele joga na esquerda, na esquerda? Isso. E a galera tirava o maior salvo. Mas ele tava lá, brilhando. Porque, cara, todo mundo consegue entender o que tava dando. Os caras pediam, é, mano? Exato. O cara era técnico da seleção da África do Sul, mano. E ele tava dando entrevista em inglês, velho. Exato. Esquecer desse paradigma. Você nunca vai ser fluente. 100%. Você não vai ser nativo. Porque não é sua língua. Fluente você pode ser assim. Mas nativo não, cara. Uma hora você vai se entregar. E outra. Todo mundo sabe que eu sou brasileira. Sim. Às vezes, a pessoa fala, De onde você é? Eu sou brasileira. Você não fala inglês de brasileiro. É. Eu me sinto ofendida. Eu falo, caralho, meu sotaque. Mas o meu aprendizado foi assim. Não foi tanto na escola. Sim. Mas foi mais na rua mesmo. Fazendo amizade com várias pessoas. E conversando. E eu sou muito aberta pra correções. Sim. Então, eu tive um amigo que ele me corrigir o tempo inteiro. E a partir da correção, o que? É melhorar. É ler e não é comigo. Ah, é? Não, é foda mesmo. Eu não leio. Não, e até é uma dificuldade que eu tenho hoje no inglês. Porque pra você evoluir num certo momento, você tem que ler, cara. Sim. Porque é vocabulário, entendeu? Não é mais questão de, tipo, linguística. Sim. Você precisa melhorar o seu vocabulário. E a melhor forma é através da leitura. Porque é onde você vai descobrir palavras novas. Sim. Porque assim como no português. A gente não fala que a gramática do português correça. Sim. A gente tem a nossa linguagem, né? Nossa maneira de falar. Exato. E aqui é a mesma coisa. Eles não usam gramática. É? Não. A gente tá lá falando o Web2B certinho e eles pulam. Mas cara, acho que é isso, né, mano? É sim. Será que faltou alguma coisa de informação? Não, eu acho que a gente falou sobre tudo. É. A gente quer falar ainda mais pra frente sobre talvez o visto de estudante e o de change of employment. Change of employment. Beleza? Se inscreve no canal. Até a próxima. Beijo. Obrigada, galera. Tchau.